Fala pessoal, Fruzoi aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu trago aqui do game Smashing the Battle. O game foi lançado aí pra Android, tá disponível na Play Store, quem quiser baixar e o game ele é um hack and slash, é bater, correr, é nesse estilo aí de jogo. A história é basicamente assim, o jogo se passa em 2085, aconteceu aí diversos incidentes de hacks em construções aí no lugar de construções e os robôs de construções foram hackeados e começaram a atacar trabalhadores dessas construções, então você meio que combate nesse jogo aqui, você meio que combate contra os robôs, mais ou menos isso. Tá conferindo aqui junto com vocês, fazendo um gameplay aqui. Vamos nessa. Eu vou pulando os diálogos porque estão em inglês, pra deixar o gameplay um pouco mais dinâmico também. Beleza, a gente tá aqui no menu do jogo. Esse é um dos jogos raros em que eles, você vai direto pro menu sem ter tutorial e toda aquela coisa chata, né? Digamos assim. De outros jogos aí pra Android. Vamos selecionar aqui o primeira fase. Os gráficos são muito bons, meio bacaninha. Achei engraçado esse personagem ficar pulando, ficando, ficando, ficando se mexendo toda hora, ó. Muito, muito da hora isso. Beleza, vamos nessa então. botão, botão de atacar, botão de evadir, ou esquivar, melhor dizendo, né? Porque evadir é uma palavra tão feia, na minha opinião. Aqui os robôs, ó, a gente já vai atacando os robôs. O jogo, a mecânica do jogo é basicamente essa, você atacar, limpar a área e cair fora. Aí, limpando mais alguns robôs aqui. A cria sonora do game é bem bacaninha também. O jogo é bem leve. Ele tá rodando aqui com excelência no Zenfone 2. E acredito que o outro celular mais fraco também vai rodar muito bem o game. Sem problema algum. Continuando aqui. Isso aqui é um tipo de boss. Nossa, caraca, eu apertei o botão de mina. Ela deixou uma mina e eu fiquei em cima da mina. Certinho. Fui super bem. Caraca, fui super bem. Mas beleza. Vamos mais uma fase aqui. Ah, já tô na segunda fase. Tá, né? Vamos nessa. Smash. Esse é o objetivo principal do jogo. Smash, destruir, esmagar, bater. Basicamente isso. Área limpa. Temos um bônus aqui de poder. Caraca, o robô me deu um olé ali bonito. Vamos deixar uma mina aqui pra ficar bonitinho? Segura. Caraca, mano. Essa mina... Tipo, você acaba de soltar a mina e ela já explode. Ó, soltei. Ah, por que que você não experimenta soltar a mina e evadir assim, né? Usa a cabeça. Burrão mesmo. Errou. Vamos nessa. Velocidade aumentada. Vamos tentar fazer aquilo. Então, aqui. Soltei a mina, pulei. Certinho. Soltei a mina, pulei. Soltei a mina, pulei. Por que ele não explodiu a minha primeira mina, mano? Ah, porque ninguém passou em cima, né? Trouxa. Nossa, velho. Hoje eu tô... Hoje eu tô uma beleza. Aí, nessa aqui eu consegui três estrelas, né? É... Só pra informar pra vocês. O game, durante a gravação, teve um force close. Ele deu erro, fechou. O jogo, simplesmente, o jogo fechou, travou. Mas, é... Acredito que seja assim, por causa da... Por ele ser uma versão de lançamento, né? Sempre tem... Sempre é sujeita a erro. Sempre tá sujeita a erros, bugs e tudo mais. E é bom eu informar isso pra vocês, caso... É... Tipo, você baixa o celular... O jogo lá no celular, fala assim... Pô, tá travando o jogo e tal. Pra vocês estarem cientes de quando vocês forem baixar o game. É... De ele tá com alguns problemas aí. Mas eu acredito que não seja isso toda vez. Porque é a primeira vez que eu tentei jogar. Ele não deu erro nenhum. Só dessa vez que o jogo simplesmente travou e fechou sozinho. Mas, enfim... É isso que eu queria mostrar pra vocês o game. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like lá. Deixa aquele like pra dar aquela ajuda grandiosa aí pro canal. E se inscreve no canal se você é novo aqui. E fique ligado sempre em novos vídeos aí que eu tô lançando pra Android, beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!